Febre, o que fazer? Tomar antitérmico? Olha, a febre, ela não é uma doença, mas ela é uma indicação de que alguma coisa não está bem. E não é só isso. Assista esse vídeo até o final para você saber outros benefícios da febre, isso mesmo, benefícios, e ainda aprender como lidar com ela sem interferir no processo de cura do corpo e ainda não ter medo dela. Aqui é Angela Xavier e eu vou fazer declarações reveladoras sobre a febre, por que ela acontece, como ela acontece e o que fazer para amenizar e até mesmo acelerar o processo de cura. O aumento da temperatura é uma reação do corpo geralmente quando acontece uma infecção viral, bacteriana, por vermes, mas pode também acontecer em outras situações também. Por isso, quando a febre aparece, não fique apavorado. O medo nos conduz por caminhos contrários daqueles que nós deveríamos seguir. Lembre sempre disso. A febre, ela é uma reação extremamente positiva do nosso corpo. Como assim, doutora? Quando nós temos uma infecção, por exemplo, substâncias químicas são liberadas. Primeiro pelo próprio agente infeccioso, depois pelas nossas células, que vão agir no centro térmico. Essas substâncias vão agir no centro térmico do corpo, lá no hipotálamo. E aí a temperatura é elevada. E isso acontece para que o sistema imunológico possa funcionar de forma eficaz. Várias células são capazes de realizar a fagocitose, que é um processo em que as células de defesa vão englobar o agente infeccioso, promovendo a destruição dele. O tipo de células depende do agente infeccioso, podendo ser macrófagos, monócitos, linfócitos, eosinófilos e outras células. Por isso, nesse tempo de pandemia da Covid-19, a medição da temperatura passou a ser uma rotina para nós entrarmos em determinados lugares. Em escritórios, em fábricas, em supermercados, igrejas, lojas, padarias, shoppings, enfim. No estado febril, a temperatura fica entre 37,3 a 37,8. Na febre acima de 37,8, a gente considera febre mesmo. Um é o estado febril, depois o estado de febre. E a partir de 39 graus, a gente considera como sendo uma febre alta. Sabendo que a temperatura alta ativa a defesa do corpo, nós concluímos que se nós usarmos um antitérmico, nós estaremos interferindo no processo de cura, preparado com muita sabedoria pelo nosso Criador. Lembrando que o processo de cura natural é mais eficiente, é mais rápido, e ainda voltamos para a nossa rotina com mais energia, mais fortalecidos do que até mesmo antes da infecção. Isso acontece porque quando nós tomamos medicamentos antitérmicos, antibióticos, anti-inflamatórios, nós não só interferimos no processo de defesa, mas nós intoxicamos o nosso corpo, o nosso fígado. Existem riscos de convulsão, isso é verdade, isso é um fato, apesar de que não é tão alto assim, né? Mas existe. Infelizmente, é colocado de forma meio que terrorista essa questão das convulsões. As pessoas, elas ficam com muito medo, e o medo faz as pessoas sempre percorrer pelo caminho que não é o melhor. E também as pessoas acham que é mais rápido e acabam indo por esse caminho. Depois, não são todas as crianças que têm tendência para terem convulsões. Parece existir um fator genético por trás. Isso apenas em 5% das crianças até 6 anos teriam convulsões. Eu concordo que se fosse menos de 1%, nós teríamos sim que redobrar os cuidados. Por isso, alguns recursos naturais, eles podem ser usados para amenizar a febre, sem interferir no processo de cura natural que o Papai do Céu colocou no nosso corpo através do sistema imune. Nós vamos pensar de uma forma racional. Pensa comigo, raciocina aí comigo. Se o corpo está quente, nós devemos aquecê-lo mais com roupas, com cobertores ou não? Eu creio que você disse não, né? A primeira coisa, então, é fazer o quê? Deixar o corpo mais arejado possível, mais fresquinho possível, e não ficar cobrindo o corpo. Pensa comigo numa outra coisa. Está quente, não está? O que apaga fogo? Você deve ter respondido água. Ótimo, mas você aquece a água para apagar o fogo? Não, né? Então, nós temos aí um outro recurso da natureza para ser usado. Mantenha o corpo sempre hidratado. Por quê? Porque a hidratação, a água, ela vai liberar o calor. O calor vai ser liberado na forma de suores. Então, é importante que tenha água suficiente no corpo para acontecer essa dissipação, desse calor, essa evaporação. Está certo? Então, e também para criança ou para a pessoa não ficar desidratada, né? Para não ficar pior ainda a febre. Porque se a pessoa estiver desidratada, a febre vai ser mais persistente e às vezes até mais alta. O corpo, ele tenta ajudar nessa questão. Então, ele foi criado com muita sabedoria, como eu já disse. E quando nós estamos com febre, nós urinamos menos, que é para ficar mais água no corpo. Até mesmo o intestino, ele ligeiramente dá uma paradinha, que é para economizar a água também do corpo. Isso é fantástico, né não? Eu acho incrível essas reações do nosso corpo. E se você ajuda ele, olha, não tem como ele não responder de forma fantástica. A água, ela pode e deve ser usada também em compressas, como hidroterapia. Compressas frias, envoltórios ou então uma dica importante, algumas dicasinhas. Mantenha sempre a cabeça da pessoa, sempre fresca. Você pode manter uma compressinha ali, molhada, fria, o tempo todo que a pessoa estiver com febre. Mas lembre-se de uma coisa, as mãos e os pés precisam estar aquecidos. Então, preste atenção, principalmente as crianças. Mãos e pés aquecidos, cabeça fresca. Uma outra coisa que você pode fazer são as fricções em todo o corpo, com uma toalha molhada na água fria. Um recurso rápido é o envoltório com um lençol de algodão. Você pega um lençol, molha ele na água fria, pode até pôr um pouquinho de álcool, que mantém a água um pouco mais fria ainda por mais tempo. Envolve a criança com aquele lençol, vem com um lençol seco e enrola. E se necessário, põe um cobertorzinho também. Olha, dá cinco minutos, a criança está meio que suando ali debaixo daquilo. É incrível, sempre usava com os meus filhos quando pequenos. Um outro malefício do antitérmico, além de intoxicar, é causar sudorese intensa, fazendo a pessoa perder muita água e às vezes acelerar a desidratação. Tem mais uma forma de acelerar o processo de cura natural do nosso corpo. Fazer refeições leves à base de alimentos crus ou de sucos, que podem ser feitos também, tipo um jejum terapêutico, sabe? Então, isso é muito importante. Se eu sou ameaçada, eu imediatamente, eu mudo a minha alimentação para uma alimentação mais leve para ajudar o meu corpo. Você já percebeu que quando o ser humano tem febre, aliás, até os animais, o apetite é o primeiro que vai embora? Você já prestou atenção nisso? E muitas vezes também nós ficamos com o estômago enjoado, com vômitos muitas vezes, as crianças às vezes até têm vômitos também, né? Então, isso é um indicativo. O processo de cura, ele exige energia e como a digestão também gasta energia, o corpo reage no sentido de economizar essa energia. Então, se você não come, o aparelho digestivo não trabalha, você vai ter mais energia disponível para a cura. É lindo isso! É lindo! E aí, o que as pessoas fazem? Fica querendo empurrar a comida, tanto nas crianças como nos adultos. Tem que comer, tem que comer! Não é por aí, né? Eu fico realmente maravilhada com tudo isso. É lindo demais! Então, depois dessas informações, vê se você consegue manter a febre controlada sem ter que usar antitérmicos ou medicamentos que venham piorar a situação e demorar o processo de cura. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? Deixe seu like também, que é importante. E eu te espero no próximo vídeo. Olá! Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo!